Música Olá, eu sou Maíra Pobel, professora de História e a gente vai ver agora sobre o final da Segunda Guerra Mundial e já chegamos na rendição nazista os nazistas estão começando a se render isso, gente, foi parte de um processo foi parte dos Estados Unidos e não soviéticos entrando na guerra isso foi parte dos aliados que antes estavam só na defensiva eles começam a ter a ofensiva da guerra conseguem recuperar o norte da África conseguem recuperar uma série de territórios mas principalmente teve o dia D o dia em que a França é de fato liberada dos alemães a França agora é dos aliados os aliados conseguem ocupar a França tirando o exército alemão dali foi a primeira vitória dos aliados? claro que não mas foi marcante foi a devolução de um território, de um país importante diretamente envolvido na guerra uma vitória dos aliados ingleses e americanos o que eles fizeram? aqui eu fui botando pra vocês quase que um passo a passo de como que aconteceu essa rendição os ingleses e americanos eles libertaram a França e a Bélgica e marchavam em direção à Alemanha eles foram pela França entrando em direção à Alemanha e libertando os países que estavam sob o domínio das tropas alemães os soviéticos contra-atacavam os nazistas no leste libertando porções cada vez maiores do seu território e avançando rumo aos países de Setete vamos olhar aqui para o meu desenho super bonito temos a Alemanha aqui pensa na Alemanha aqui pra cá a gente tem a União Soviética pra cá a gente tem França, Bélgica e aqui a Inglaterra bom, conseguiu, expulsou a França agora não é mais da Alemanha por aqui você tem os países aliados caminhando, marchando cada vez mais rumo, perto da Alemanha por outro lado, aqui gente a Alemanha já tinha tudo ocupado aqui então você tem as tropas da União Soviética expulsando cada vez mais os alemães do território da União Soviética olha onde está a Alemanha a Alemanha está começando a ficar espremida entre aqueles de um lado e do outro tendo todos os seus territórios que tinham se anetizados estão sendo perdidos esse desenho aqui é maravilhoso com certeza você entendeu em julho de 44 o que acontece as tropas de Stalin chegaram à Polônia gente, Polônia super importante quando você fala da Alemanha nazista em setembro de 44 a Romênia se rendeu aos soviéticos cortando o abastecimento de combustíveis aos alemães então ele está perdendo o território você vê Polônia que era muito importante Stalin consegue, tropas de Stalin conseguem chegar até lá e além disso corta o abastecimento de combustível atacados pelo sul leste e oeste como eu mostrei no mapinha eles estão sendo atacados por todos os lados as tropas nazistas recuavam em todas as frentes a Alemanha foi invadida pelos norte-americanos ingleses em setembro de 44 e pelo soviético em janeiro do ano seguinte o que está acontecendo? está ali a Alemanha estava aqui e aí está sendo eles estavam fazendo assim eles estavam invadindo tudo aí a Edson de repente começou a mudar a direção ele que estava sendo invadido por todos os lados em abril de 45 as tropas de Stalin entraram em Berlim no dia 27 de abril Mussolini foi executado pela resistência italiana enquanto tentava fugir gente quando você fala as tropas de Stalin entraram em Berlim você está dizendo o que? a União Soviética entrou na Alemanha olha só então a guerra que parecia não, a Alemanha vai ganhar fácil a gente já chegou ao ponto que um você consegue que as tropas de Stalin cheguem na Alemanha Mussolini é executado ou seja os principais da guerra gente no início da guerra era quem? Alemanha Itália na figura do Hitler e na figura do Mussolini aqui a gente já tem Mussolini sendo ó executado e aí em 30 de abril de 45 Hitler se suicidou Hitler que era a figura principal desse governo nazista o Hitler era o estrategista maior de guerra era aquele que até na sua figura conseguia manter os esforços de guerra e aí quando ele viu que não tinha mais o que fazer não tinha mais pra onde fugir ele se mata e aí gente sem o Hitler logo depois a Alemanha se rendeu então aqui você está vendo que de fato pra onde que vai? não tem mais como continuar a guerra fim da guerra na Europa então na Europa não tem mais guerra você vê o que? Hitler Mussolini foi executado Hitler se matou acabou a guerra na Europa mas acabou a guerra total? não calma aí bom acabou a guerra na Europa mas a gente ainda tem o Japão vamos lembrar que o que? Estados Unidos eles entram na guerra principalmente por causa do ataque do Japão a sua base naval então mesmo após a rendição alemã a guerra permaneceu forte entre os Estados Unidos e o Japão no Pacífico com argumentos que os japoneses jamais se renderiam os americanos decidiram lançar uma bomba sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 45 e aí gente vem um fato que a gente até hoje lembra muito quando a gente pensa em final de segunda guerra mundial que são as bombas as bombas atômicas que ainda não tinham sido utilizadas que você não sabia muito bem qual a dimensão do estrago foi feita para si agora acabou mesmo porque depois disso não tem como continuar as cidades foram destruídas e mais de 160 mil pessoas morreram gente sabe o que você vê essas estimativas de número? lembra? são estimativas pode ser sempre um pouquinho mais um pouquinho menos isso é só para vocês terem noção do quanto que muita gente morreu diante desse espetáculo de destruição nesse mesmo mês o Japão resolveu assinar a sua rendição gente não tinha mais como continuar a guerra a Alemanha já tinha saído Itália Mussolini já tinha morrido Hitler também já tinha se suicidado só ficou o Japão e os Estados Unidos na guerra mas aí o que acontece? Estados Unidos para acabar de vez com aquilo eles achavam que o Japão nunca se renderia foi lá jogou a bomba na verdade duas bombas acabando com tudo aqui a gente tem as imagens que quando a gente pensa nessas bombas aparece essa é a mais famosa você olha o poder de destruição disso é uma nuvem enorme tudo isso foi o que? destruição as bombas mataram muitas pessoas destruiu a cidade olha só gente isso daqui é uma cidade olha aqui só tem escombro olha só essa daqui também tá vendo? essas imagens você pensa uma bomba dessa magnitude em cima de uma cidade foi isso que aconteceu aqui nesse mapinha você tem as cidades mostrando onde que era Nagasaki onde era Hiroshima mostrando exatamente essas cidades foram quase que aniquiladas e foi o que fez com que o Japão de fato falasse tá bom perdi aceito acabou essas bombas sobre essas bombas e vendo também um pouquinho sobre as tropas né sobre os exércitos os bombardeios a gente vai ter na nossa próxima videoaula a gente vai ver uma série de vídeos pra ficar mais visível pra você agora de vez nunca mais esquecer sobre a segunda guerra mundial tchau tchau